Galera, fazer um cafezinho Olha pra vocês Bastante Prático, a água já tá fervendo E um bom dia pra vocês Vamos Mexer um cafezinho aqui Enquanto faz ar aí Estão servindo? Deixa um pouquinho mais forte aqui Que de manhã eu gosto dele bem Bem fortinho Bom dia pra vocês Estão servindo um cafezinho aí Fresquinho saindo agora Valeu galera Ótima sexta pra todo mundo Sábado, né? Perdido já Valeu galera Bom dia Bom dia Bom dia